O PL está procurando ampliar a criminalização e o arrocho para cima dos trabalhadores. Nenhuma novidade. Nós já sabemos como se conduz a extrema-direita. Cajado. Do ponto de vista simbólico, em determinados momentos pode ter algo até de místico nessa palavra. Agora o cajado mau se transforma em porrete. No caso dessa matéria que está sendo votada, porrete para cima do Fundeb. E o deputado cajado já é inimigo do Fundeb há muito tempo. Quando foi votada a regulamentação do Fundeb aqui, deputado cajado, como é que o senhor votou? Votou contra. Votou não. Então não tem nenhuma surpresa que agora esteja incluindo o Fundeb também no novo teto. Porrete também, nesse texto de relatório, para cima do funcionalismo público. Se não fizer superávit primário num período de dois anos, qualquer consequência, não tem concurso público. E além disso, não tem aumento dos rendimentos. É para destruir o Estado brasileiro nas suas garantias sociais e facilitar um processo de privatização. Então a esquerda não tem absolutamente nada que comemorar com esse pacote que foi aqui deliberado. Em alguns pontos, inclusive, consegue ser mais restritivo do que se tinha até então. O que poderia parecer impossível. Como, por exemplo, no caso da entrada do Fundeb no teto. E agora, senhoras e senhores, deputados e deputadas e principalmente àqueles que assistem a essa sessão, fiquemos atentos porque estão tentando agora mais uma porretada. O porrete agora é para cima dos povos indígenas, tentando colocar em votação nesse plenário a urgência do 490 de 2007, retirando qualquer possibilidade concreta de demarcação das terras indígenas. O presidente da Câmara é um homem poderoso. Nenhum de nós contesta essa afirmação. Mas todo o poder que tem o presidente da Câmara não pode fazer ele achar que pode tudo. Nem discutiu no colégio de líderes que essa matéria do 490 viesse a ser pautada. E agora, de uma hora para outra, essa matéria pode ser deliberada aqui. Isso é um absurdo.